A vacinação antirrábica já aconteceu aqui no município de Rolim de Moura, porém na zona rural. Agora chegou a vez da zona urbana. A gente vai conversar com o Neide Silva, que é diretor aqui do Centro de Zoonoses no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais dessa campanha e quando vai acontecer também aqui na zona urbana. Neide, essa vacinação agora é na zona urbana. Quando que vai acontecer? E também parece que houve uma mudança também nessa questão da vacina. Explica para a gente, para a gente poder também entender um pouco mais sobre essa situação. A vacinação vai acontecer no sábado, agora próximo, dia 11, com horário das 8 às 12 e das 14 às 17. Então cada bairro vai ter dois, três pontos. A gente pede para que as pessoas estejam levando seus animais. A recomendação que a gente tem da vacina é que os animais acima de três meses para ser vacinado. Antes a gente vacinava com 40 dias, hoje teve uma mudança da nossa vacina. Então acima de três meses os animais podem ser vacinados. E nós temos, aqui na zona urbana também, nós vamos ter um ponto de vacinação. E as pessoas podem estar levando. As pessoas, a gente pede para que as pessoas que forem vacinarem o animal para vacinar, seja um adulto, não seja criança. Todo ano a gente tem muita dificuldade das pessoas mandarem criança para vacinar. Um problema que a gente tem é que chega lá a criança não dá conta de segurar o animal. O animal, às vezes, é agressivo. A pessoa que está vacinando também não pode segurar o animal porque não conhece. Já aconteceu vários acidentes. A gente pede que sejam as pessoas adultas responsáveis pelo seu animal. E está levando a carteirinha de vacinação também, para ter um controle. Se esse animal chegar algum dia, morder alguém, agredir alguém, esteja um comprovante que o animal é vacinado contra a raiva. Agora, Neide, como é que foi na zona rural? A gente sabe também que é uma área bem grande também aqui no município, né? Conseguiu atingir? Porque a participação da população para que os animais sejam imunizados também é importante. Sim, a gente vacinou muito bem na zona rural. A gente espera que agora na vacinação no dia 11, no sábado, a gente consiga atingir a nossa meta alcançada, né? 80% dos animais caninos e felinos vacinados. A gente conta com a colaboração de todos, porque a gente sabe que todas as pessoas, né? Sempre tem um animal, um felino, um cãozinho em casa. É para vacinar. Qual que é a meta geral de vacinação antirrábica no município? São 15.458 animais vacinados. A nossa meta é para a gente atingir hoje na cidade. É bastante? Sim, com a zona rural e a urbana, né? É muito e a gente pretende vacinar 80%.